Sou um caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça Eu gosto do meu sertão, de todas as coisas que é nossa O meu cavalo alazão, a minha velha palhoça Não vou morar na cidade, não é questão que eu não possa Com a vida da cidade, franqueza não me acostumo Gosto de estar na fartura, que sobra do meu consumo O pai, ó, cheio de mim, três, quatro rolos de fumo Num ano que corre bem, numa colheita eu aprumo Caboclo, trabalhador, miséria ele nunca passa Tem um cabalo de cela, dois cachorros vão de casa Domingo levanto cedo, saio pra aquelas que saça Podorna levanta o voo, faço deitar na fumaça Como frango todo dia, um no ar, os outros na janta Levando de madrugada, na hora que o galo canta Tendo meus porcos de ceba, que de gordo não levanta Tô um abraço na caboclo e vou cuidar com as minhas plantaias Eu só venho na cidade, umas duas vezes por mês Mas se me deu para o pouco, na fenda que eu sou freguês Ali eu venho com as maspingas, converso com o português Com o produto que necessite, volto pro rancho outra vez Ex Arya Ex Arya